E eu canto de brinquedos em casa Oh, 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 oh Música Tô com ele, perfeita, dati Formatura, que da ropa, que gosta de rir Tô com ele, perfeita, dati O sol da bola morre em mim, O sol daia, seja do destra, O sol do barra é praz i se lixar. O sol daia, seja do destra, O sol da praz i se lixar. O tomo idando a Roma, doce do primo bichinho Tare de quichinho não peca, daquele amigo peca O tomo idando a Roma, doce do primo bichinho Tare de quichinho não peca, daquele amigo peca O tomo idando a Roma, doce do primo bichinho Tare de quichinho não peca, daquele amigo peca Tare de quichinho não peca O tomo idando a Roma, doce do primo bichinho Tare de quichinho não peca, daquele amigo peca Música 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 Música